Estamos de volta com o programa da comunidade, você liga e participa 3307-3951-3307-3952. Agora presta atenção na dica, sabe por que Sky pré-pago é escolha inteligente? Porque tem programação para toda a sua família com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais, tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano você pode fazer recargas de pacote Sky quando quiser que puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir a uma lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. É a qualidade Sky que você já conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Está esperando o quê, hein? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 49,90 e faça você também a escolha inteligente. Ligue agora para R$ 3.004,29,90. R$ 3.004,29,90. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 25 minutos na capital amazonense. Você que está ligado com o programa da comunidade, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora a gente recebe aqui nos estúdios da TV em Tempo ao vivo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, para uma entrevista especial. Prefeito, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Nós tivemos uma semana de muitas mudanças aqui, principalmente do ponto de vista administrativo na Prefeitura de Manaus. Reforma administrativa aprovada na Câmara de Manaus, maciçamente aprovada, aliás. O senhor diria que é uma medida prática do governo nesse momento para cortar custos e manter os investimentos? Sim, Amaral. Também, bom dia aos telespectadores. Também para cortar custos, também, mas não é aí que está a maior perspectiva de corte de custos para nós. Essa reforma é mais para enxugar a máquina, ela fica mais ágil, a gente tem menos interlocutores para resolver as coisas. E gerou algumas coisas. A má fé de umas pessoas com mais natural inquietação de setores, por exemplo, levaram a acreditar que eu ia acabar com a Manaus Média. Isso é uma coisa, até um desrespeito aos servidores, porque a Manaus Média que eu peguei estava falida, devendo milhões de reais. Ela hoje é superavitária em milhões de reais. Tem dinheiro em caixa em milhões de reais, expandiu seus atendimentos, enfim. Tem mais especialistas do que conceituados planos de saúde aqui da cidade. Falaram também que ia acabar com a Fundação Dr. Thomas. Nada. Nós agregamos a Fundação Dr. Thomas com toda a sua identidade, com o seu nome, do jeito que é a Secretaria de Ação Social e Defesa dos Direitos Humanos. Está muito bem administrado pela Dra. Marta Cruz e vai continuar assim. E eu fico impressionado porque, sabe, Amaral, quando uma pessoa... Tem pessoas que só pensam em eleição, não trabalham. Aí ficam com a mentira, jogando com a mentira. E aí eu digo assim, puxa vida, mas mentir quando falta um ano e não sei o que pela eleição? Tinha que mentir na véspera. Ou seja, o Arthur morreu, pronto. Aí a pessoa, pô, Arthur morreu, então vou votar no outro, não é? Pode ser. Mas mente um ano e tanto antes, o que significa dizer que você faz essa mentira ter pernas mais curtas do que o resto, enfim. E as pessoas vão perceber, então, que nós estamos querendo aperfeiçoar e beneficiar mais ainda os idosos. Estamos querendo oferecer mais e melhores serviços na Manaus Média. Continuar trabalhando do melhor jeito e com uma máquina menor, mais enxuta e com um programa de corte de custos que é necessário para nós atravessarmos essa crise econômica que não foi inventada por nós. É uma crise do governo federal, não é do exterior, o petróleo está barato lá fora, está caro e é aqui dentro, que não souberam trabalhar com honestidade, com competência, a questão da economia. E eu tenho que, agora eu vou ficar a maldição da escuridão, eu tenho que acender uma vela. Acender uma vela é poupar recursos, buscar recursos internacionais, trabalhar do melhor jeito, procurar fazer o dinheiro render e seguir em frente. Nós vamos seguir em frente. Eu acredito que o senhor estava acompanhando agora há pouco, nós exibimos uma matéria mostrando pontos turísticos da capital amazonense, pontos importantíssimos, que tem projeto e que não saem do papel, prefeito. Por quê? Pois é, eu estava vendo o Mirante do Embratel, que eu vinha com a televisãozinha no carro, mas ela sai do ar às vezes, né? Aí, o Mirante do Embratel, a gente tem um projeto que é chamada Ponta Branca. Tem a Ponta Negra, será um outro balneário. Ponta Branca, mas não é de águas brancas, é de águas negras também. Porque eu, por exemplo, gosto muito de tomar banho em águas negras, né? E talvez por ser filho daqui, do Rio Negro, não sou chegado à água de outra cor. Eu não confio nessas águas de outra cor, enfim. E lá na Ponta Branca, nós apresentamos o projeto para a Comissão Andina de Fomento, que aprovou o projeto, e estamos dependendo do encaminhamento disso, é um empréstimo internacional, dentro das instâncias do governo federal. E isso, saindo, a gente imediatamente colocará mãos à obra, é um projeto assim, é uma outra Ponta Negra, é uma nova Ponta Negra, enfim, que foi financiada a Ponta Negra também pela Comissão Andina de Fomento. E nós, eu vi também o que o Nelsinho deu de explicação, né? O nosso subsecretário de infraestrutura, um rapaz muito preparado, ele explicou bem. Nós estamos muito atentos a tudo isso. E claro que a gente faz, Amaral, uma hierarquia de prioridades assim. Por exemplo, a gente não poderia fazer a Ponta Branca com recursos próprios, porque a gente ia ter que descuidar da infraestrutura das cidades. Então, entre fazer com recursos próprios a Ponta Branca e continuar infraestruturando a cidade, eu prefiro infraestruturar a cidade e buscar recursos de fora, com carência para pagar, com prazo longo para pagar, com juros baixíssimos, o tipo do dinheiro que interessa. Não é aquele dinheiro do AJ, é o dinheiro que interessa, né? Então, mas eu vi boa matéria, nós estamos sempre atentos, esse programa é campeão de audiência, é uma honra poder participar dele e é um dever acompanhar o que nele se publica. Prefeito, é interessante a gente observar, o programa da comunidade recebe aqui diariamente dezenas, às vezes centenas de ligações em relação a problemas de infraestrutura. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que a Prefeitura está chegando em alguns bairros e resolvendo problemas, isso a gente tem mostrado aqui também. No entanto, o que me chama a atenção é a seguinte coisa, hoje falta verba para executar essas obras de infraestrutura, de melhoria efetivamente, o senhor se sente de alguma maneira boicotado pelo governo federal? Você sabe que eu ia falar isso ainda há pouco? Foi bom você ter chamado esse assunto à baila. Ontem, por exemplo, houve no Senado um debate do senador Omar Aziz, que acabou envolvendo o senador Tassi Reisato, o senador Aécio Neves, e uma senadora daqui que não tem maior expressão, não tem maior significação nacional, enfim. E eu prefiro dizer que muito do boicote que eu sofri se deve não a ela, mas ao chefe dela, ao senador Eduardo Braga, líder do governo, que agiu comigo completamente diferente do que eu agi com ele. Porque quando eu era líder da oposição e eu podia parar aquele congresso a qualquer momento, eu parava quando eu queria, em defesa da Zona Franca, em defesa do Amazonas, eu duas vezes parei o Congresso, parei o Senado, para fazer o senador Sarney engolir, parar a sessão, esperar vir da presença da República, a autorização para se votar, o projeto que dava recursos, empréstimo internacional para o Prozamin. Duas vezes. E eu sabia que o Prozamin daria prestígio aos meus adversários, e, portanto, não era bom para mim eleitoralmente. Mas eu cumpri meu dever de senador. Meu dever de senador não era ficar pensando em reeleição, nem eleição para mais nada, era pensar no meu Estado, estar lá para defender o Estado, como o senador Omar Aziz fez. Ontem eu vi uma coisa inusitada, porque foi a primeira vez que se viu alguém ficar contra o seu Estado. Uma coisa... É até sem comentários, mas eu considero que nem é essa pessoa a mais culpada de tudo. O senador era líder do governo. Então, ou ele era um líder fraco, ou era um líder mal-intencionado, que ficava, então, boicotando os nossos interesses. Ou ele era um líder mal-intencionado, ou era um líder que não tinha peso lá. Eu hoje vejo com muita pena isso tudo, porque esses sentimentos pequenos, mesquinhos, o levaram a quê? Aquela fragorosa derrota eleitoral diante do professor José Melo. Fragorosa derrota eleitoral. É uma pessoa que Manaus decidiu, não quero ser governada por essa pessoa. Manaus falou com clareza, falou com nitidez. Aqui foi 60 a 40 no segundo turno. Ou seja, foi uma lavada. Foi quase Alemanha e Brasil. Então, eu sinto o boicote, sim. E hoje, eu conversei com o senador Omar Aziz e ele teve uma ideia muito correta. Mandar todos os pleitos da prefeitura e todo o histórico de cada um, para ele chamar toda a bancada e ver quem é que não vai. Porque ali tem desafetos nossos, tem amigos, tem aliados, tem adversários, tem todo mundo. Mas ele vai chamar, olha, vamos ver agora, Ministério da Cidade, vamos lá juntos? Ver quem é que não vai. Aí ele dá um checkmate, porque tem certas coisas que você tem que colocar acima dos interesses partidários, eleitorais, que é precisamente o seu compromisso público com o Estado que te elegeu, com a cidade onde você é votado, com o povo a quem você deve a tua ascensão na vida pública. Ninguém está ali porque fez concurso público, nem porque foi nomeado por ninguém. Quem está ali foi eleito por um povo que não precisa ser punido. Porque a punição não é para mim. A punição de negar recursos para Manaus não é para mim. A punição é para o povo de Manaus, é para o povo que eu governo. E governo porque o povo quis me eleger com dois terços dos votos. Não foi 49, 51, uma coisa com 2% de diferença, não. Foi o dobro, foi um capote. Eu tive dois terços. A candidatura adversária teve um terço dos votos. Não dá para fechar essa página, não dá para virar esse... Fecha a página, vira a página, pensa no futuro. Porque quem não pensa com olhos largos, generosos, no futuro, termina não sendo nada no presente e nem no futuro. Então eu vejo assim, que o próprio líder, hoje ministro, pelas atitudes que tomou, é um nome queimado na cidade de Manaus. Um nome queimado. Eu sempre digo, ele que meta a cabeça numa eleição para ele ver o que vai ser a resposta do povo. Porque o nosso povo sabe o sacrifício que a gente faz. O povo me vê de noite trabalhando, fazendo iluminação, a LED, fazendo asfaltamento. O povo sabe que eu estou sempre com ele fazendo drenagem nas comunidades. Quando as pessoas... Ontem uma pessoa chegou comigo, Amaral, Você me dá uma ocasião de fazer um desabafo aqui, que me tira um peso da cabeça. Chegou uma pessoa comigo e disse assim, Poxa, você precisa ir no Ribeiro Júnior. Aí, antes de eu começar a responder, a esposa dele estava no carro. Eu estava de noite, umas 10 da noite já, fazendo a iluminação, a LED, na Max Teixeira. Aí ela disse assim, eu gosto muito do seu trabalho, prefeito. Eu falei, obrigado. Aí eu digo, amigo, você sabe que a gente não pode ir a todo lugar ao mesmo tempo, e sabe como eu peguei essa cidade e sabe como eu tenho dificuldade de recursos. Aí ele riu, falou, não, eu estou brincando contigo. Ele sabe, porque quando eu vou num lugar, não estou indo no outro. E nós temos um... Estabelecemos assim, X milhões de reais por mês para trabalhar infraestrutura no inverno. Asfaltamento quando possível, também drenagem, que é o grande problema de Manaus, é drenagem. A chuva só leva o asfalto porque não fizeram drenagem, não trabalharam drenagem a sério. E outra coisa que eu queria lhe falar é o seguinte, a gente quebrou um paradigma também. O pessoal dizia, poxa, prefeito não pode trabalhar no inverno em Manaus. Aí o prefeito cruzava o braço. Eu estou mostrando que dá para trabalhar no inverno. Porque quando não chove, o dia de hoje, para mim é verão. Então, o dia de hoje, o nosso pessoal está na rua, quebrando o pau aí em tudo que é... Com ênfase para as regiões que precisam de mais infraestrutura em zona leste, zona norte. Estão aí quebrando o pau lá, de noite vão trabalhar. Nós estamos na luta. Então, para nós, inverno é o dia que chove. Se chover no verão, aquele dia é de inverno. Quando não chove no inverno, é aquele dia é de verão. Então, para nós, a gente aproveita muito mais um percentual significativo dos 365 dias do ano com uma coisa que não falta na gente, que é a vontade de trabalhar por Manaus. E agora, com essa coisa que foi, graças a Deus, levantada pelo senador Omar, e a disposição que ele tem de pegar os nossos projetos todinhos, de chegar o pessoal da bancada e falar, moçada, quem é que está com a gente aqui? Quem é que está com Manaus? Quem não está, vai ter que assumir que não está. Quem está, vai ter que, pelo menos, fingir que quer. Então, tem que ir com a gente no Ministério. Porque o povo de Manaus precisa de ajuda. Estou muito grato ao senador e ao governador Omar, pelo seu gesto. Prefeito, é interessante o senhor levantar isso, porque no momento em que se pronunciava o senador Omar Aziz, do PSD, falando da cidade de Manaus, ele se baseou em números de O Globo. Um levantamento que mostra que a cidade de Manaus, apesar de ter apresentado diversos projetos, teve uma quantidade ínfima de recursos aqui aprovados pelo governo federal. O senhor acredita que esses projetos, apesar de serem classificados e não serem aprovados efetivamente, é uma tentativa de desqualificação da sua administração? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque a gente percebe a forma rancorosa com que o ex-presidente Lula me tratou naquela eleição de 2010 e na eleição de 2012. Ele já não era o velho Lula. Ele estava bem fraquinho já em 2012 e veio para cá para levar uma surra junto com quem enfrentou as nossas forças. Enfim, e ganhamos de dois terços dos votos. Na eleição que ele veio falar mal de mim aqui em 2010, também não conseguiu nada não, porque eu ganhei aqui em Manaus. Aqui em Manaus eu ganhei. Enfim, mas a gente viu o rancor. Ele falava em todo lugar que ele ia que eu não poderia me reeleger senador. Quer dizer, ele transferiu para o lado pessoal um embate político que a gente travava, porque eu tenho o direito, o dever de ser oposição a eles, porque eu não sou aderente, não sou esse tipo de vagalume, que é mariposa que fica atrás da luz. Quando o meu partido ganha eleição, eu sou governo. Quando o meu partido não ganha, eu fiscalizo o governo. Agora o governo não está desobrigado de ajudar a minha cidade se eu é governo. Veja essa comparação que eu vou passar, que é bem ilustrativa do caso Amaral. Olha só, eles transferiram para nós em dois anos a média de R$ 0,75 por habitante. São Paulo, cidade que é governada por alguém do partido da presidente, R$ 0,75 por cabeça de Manauara e R$ 0,23 por cabeça de Paulistano. Parece até que eles valem mais do que a gente, enfim. Outra coisa, vamos pegar a América do Sul. O primeiro país em produto interno bruto, produção de riqueza, é o Brasil. O segundo país, alguém pode falar aí, Argentina, não? É um país chamado São Paulo, Estado. O terceiro país, Argentina, não? Não é Argentina, não. É o país chamado Cidade de São Paulo, capital. O quarto país é que é Argentina. Vamos para a América Latina. Primeiro país, Brasil. Segundo país, é o México, está crescendo, não é. É um país chamado Estado de São Paulo. Terceiro país, República do México. Quarto país, vem Argentina, não vem. Cidade de São Paulo. Quinto país, vem a Argentina. Quer dizer, aí o massacre é contra nós. Então nós valemos para o governo federal a transferência de R$ 0,75 por cabeça com o que diz prefeito, se vire. Quer que o prefeito perca. Recebi uma pesquisa ontem que eu tinha a maior vontade de autografar e dizer minha querida presidente, está aqui a pesquisa, presidente. Desista. Olhe os seus números em Manaus e olhe os meus. Olhe os seus números e olhe os meus. Não se trata de vaidade, se trata de trabalho. Isso aqui é resultado de trabalho, de honestidade com que a gente trata a questão dos problemas do nosso Estado. A sinceridade com que a gente fala e com que a gente faz as coisas. E a senhora perde seu tempo prejudicando, a senhora prejudica o povo. Porque a senhora não vai mexer nos nossos números. Estão aqui, o povo sabe. Está aqui, o povo é sábio. O povo conhece, enfim. Então eu estou assim muito triste com o que houve e feliz ao mesmo tempo. Triste pelo fato lamentável de alguém ficar contra o seu Estado. e feliz com a atitude do senador Omar, que acabou liderando a figura do peso nacional de um José Agapino Maia, de um Tassi Reissati, do presidente do meu partido, que é o senador Aécio Neves, que agradeceu a belíssima votação que lhe deu aqui o povo de Manaus, 44% dos votos. Uma pessoa que era desconhecida aqui em Manaus, enfim. E por termos trazido a baila um tema. Porque agora, como é que vão negar? Poxa, se não tem dinheiro para dar para ninguém, eu sou o primeiro a dizer, presidente, lamento a senhora ter feito o governo ruim que fez, mas compreendo que o Brasil está no buraco. Então eu não vou cobrar da senhora que a senhora me mande dinheiro, ela só não está dando para ninguém. Mas se a senhora está dando para os outros, não dá para cá. Porque a senhora me acha tão feio assim. A senhora acha que eu sou uma pessoa má, que... O que eu fiz pessoalmente contra a senhora? E se eu tivesse feito alguma coisa pessoalmente contra a senhora, a senhora acha que a sua pessoa é mais importante do que a relação institucional entre o prefeito da capital da Amazônia, como é Manaus, e a presidência da república? Tem que ser uma relação impessoal. Tá bom, o projeto libera. Veja, mobilidade urbana. O Ministério Público não deixou sair aquela maluquice que era o monotrilho, junto com a justiça. Então, estamos tendo que refazer todo o projeto. Uma pessoa diz, poxa, tinha o recurso, nunca teve recurso nenhum aqui, nunca foi devolvido o recurso. E era empréstimo, empréstimo você não devolve. Você devolve quando é recurso a fundo perdido, nunca teve nada disso. Vamos fazer, estamos refazendo o projeto para irmos todos a presidência da república e dizer, olha, está aqui, o projeto agora está certo, de acordo com a justiça, de acordo com o Ministério Público, e a opção que o governador José Melo e eu fazemos é pelo BRT, que começa pelo Corredor Norte e não mais pelo Corredor Leste, e que tem um novo traçado do Corredor Leste, desapropriando menos e custando menos em desapropriações. Prefeito, não posso deixar de aproveitar a oportunidade, a sua presença aqui no programa, para falar sobre, ainda aproveitando esse gancho, desse embate político que se tornou a relação da Prefeitura de Manaus com a presidência da república, para falar de Zona Franca de Manaus. Esse é um tema que particularmente me preocupa muito, principalmente em relação ao que vem acontecendo constantemente com o modelo Zona Franca de Manaus, que apesar de aprovado, apesar de prorrogado, apesar de ter os incentivos fiscais prorrogados, vem sofrendo intensos bombardeios. E isso, não se esqueça, o fato de estarmos sem uma reunião do CAES desde agosto. Eu fico imaginando, será que vamos completar um ano sem ter uma nova reunião, aprovação de projetos produtivos básicos, enfim, coisas que são fundamentais para que o modelo continue rendendo aquilo que rende para a nossa capital. Que avaliação o senhor faz hoje do modelo Zona Franca, do ponto de vista administrativo, que na minha opinião, e isso eu deixo muito claro aqui, tem perdido constantemente a autonomia para se manter? Não tenho dúvida, Amaral, olha só, você toca num ponto que era mantra, para mim no Senado, era um mantra. Eu chegava, eu sempre dizia, precisa prorrogar, sem prorrogar, ela acaba, óbvio. Quem fez o primeiro projeto de prorrogação da Zona Franca foi eu, dez anos que era o que cabia na época. Aprovamos na Câmara, no Senado, foi para a Câmara, lá não tive tanta ajuda quanto eu precisaria ter tido. Depois, apresentei um projeto de 50 anos no Senado, anterior ao da presidente Dilma. Ela esqueceu o meu, preferiu aprovar o dela, aquela velha coisa pequena, mesquinha, de não dar louros ao adversário. O meu foi anterior ao dela, estava tramitando no Senado, o dela foi posterior ao meu. Mas muito bem, o importante é que aprovou. Eu dizia, não adianta só aprovar a prorrogação, precisa investir em infraestrutura. Aliás, me permitam, adendo, isso foi lembrado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a sua presença lá, esses dois projetos. Pois é? Foi lembrado. Pois é. O Amaral, eu dizia o seguinte, vamos investir em infraestrutura, senão o modelo não subsiste. Vamos investir em infraestrutura, o que é? Nós temos porto decente? Não temos. Nós temos uma saída por terra para o resto do país? Não temos. Como é que nós estamos de internet? Mal. Como é que nós chamamos de telefonia celular? Mal. Não estamos bem infraestruturados. Isso tudo aumenta o custo Amazonas, aumenta o custo Zona Franca. Outra coisa, eu pego e me lembro do que está faltando investimento em formação de mão de obra, em aperfeiçoamento de mão de obra. Nós precisamos, inclusive, melhorar a capacidade de produzir dos nossos trabalhadores, para que eles possam melhorar a produtividade do modelo e, com isso, oferirem salários melhores também. Então, não faz investimento sistemático, sistêmico, em formação de mão de obra. Não há investimento em inovação tecnológica. Nós estamos trabalhando bem a questão da pesquisa e desenvolvimento. Então, isso tudo deixa o modelo em xeque, o modelo assim. E o modelo que sofre duas vezes quando tem crise no Brasil. Por quê? Porque, graças a Deus, nós conseguimos Olimpíadas para Manaus. Isso vai nos ajudar bastante no turismo e tudo mais. E, graças a Deus, tem Olimpíadas no ano que vem. Que as pessoas... Isso vai reaquecer, de certa forma, o mercado de televisores. Porque, se não tivesse Olimpíada, todo mundo ia ficar com o televisor que tem hoje. Mas, eu espero que já tenha mainado a crise econômica, em parte, pelo menos, que as pessoas possam realmente aquecer o mercado de televisores. Porque o Brasil não é muito chegado à Olimpíada como é chegado a futebol. Mas o Brasil vai olhar essa Olimpíada porque ela é no Brasil. Mas quem é a pessoa que vai ficar comprando moto com a recessão lá no resto do país? Então, a crise no setor de duas rodas é brutal. É uma crise brutal. Está parando. Está parando, é amarrado. Nós estamos tendo já as férias coletivas. Daqui a pouco vem os planos de... Aqueles planos de demissão voluntária com a compensação para abrir o negócio. Vamos ser francos com os trabalhadores, olhando nos olhos dos trabalhadores. Eu... As empresas podem não ter outra saída a não ser fazer isso. Mas eu pergunto. Você está empregado. Você recebe um dinheiro para abrir um negócio seu. Se a sua empresa, do tamanho que é, está indo mal, como é que o seu negocinho vai ir bem? Então, aquele é um dinheiro que vai dar para você safar uma onça durante um tempinho e depois vai acabar. Agora, as empresas também estão sem alternativa. Elas vão acabar cortando o pessoal. Então, o modelo está, assim, muito mal. E eu queria que a gente trabalhasse bem a questão do investimento na biodiversidade, na biotecnologia. Temos que investir pesado no turismo. Uma nova chance se abre para nós. E essa chance é para o resto da vida, Amaral. Porque a Copa, ela é muito menos importante que uma Olimpíada. Porque a Copa passou. O Manal foi muito elogiado. Veio muita gente aqui. Mas a Copa é a Copa. Tem de 4, 4 anos também, como a Olimpíada tem. Mas a Copa não deixa o selo. A cidade da Copa não deixa. A Olimpíada deixa o selo. Cidade Olímpica. Isso aí significa que o investidor confia, que o turista quer conhecer. significa que você abre horizontes novos na sua frente. Então, essa conquista que a gente obteve, dessa vez com a ajuda de todo mundo aqui, mas muito, muito, especialmente o governador Zé Melo, e eu próprio, as nossas equipes, nós conseguimos dobrar resistências. E estamos aí com muita gratidão com a CBF, com o presidente Del Nero, que estão à posse amanhã. Foi decisivo. Ele falou que ia, e foi lá, e bateu o pé na Suíça. Ele disse, queremos a Copa, queremos as Olimpíadas também na Amazônia. Porque não tem sentido fazer uma Olimpíada no Brasil e não fazer na principal cidade da Amazônia, e nem fazer na Amazônia. Interessante. Prefeito, eu queria encerrar essa entrevista com o senhor, falando ainda, que nós temos aí cerca de 60 dias para a virada de clima, vai começar o verão. Como a gente fala para as comunidades aqui, eu tenho aqui a minha preocupação em relação às obras de infraestrutura que a Prefeitura vem preparando para esse verão, para atender esses bairros e comunidades que ainda precisam desses serviços básicos. Como é que o senhor está se preparando, junto com a sua equipe, para essa necessidade? Nós temos, estamos finalizando um convênio com o governo do Estado, estamos fazendo um outro convênio, no mesmo valor do anterior, e ele será destinado exclusivamente a recapiamentos. Por exemplo, do começo ao fim, a Avenida Silves. Eu já não aguento mais não recapiar a Silves. É verdade. Não é? Ela precisa, é uma via de extrema importância para a economia de Manaus, para a vida das pessoas. E temos outros recapiamentos a fazer, nas diversas zonas de Manaus, vias importantíssimas, enfim. Vamos continuar, sim, com o tapa-buraco, vamos continuar com a manutenção de drenagem, vamos fazer os recapiamentos, enfim. E temos uma porção de obras, assim, importantes, por exemplo, a nova Eduardo Ribeiro. Nós reservamos dinheiro do Implurbe, que repassou para o Tesouro Nacional, juntamos isso com o dinheiro do governo do Estado, para fazermos um belo projeto na vida de Eduardo Ribeiro e na Henrique Antunir. Agora, o da Eduardo Ribeiro vai entrar um pouco pelo centro ali adentro, vai ser uma coisa muito bonita mesmo. Coisa, vai lembrar um pouco a Manaus que passou, enfim. É uma coisa que está sendo trabalhada pelo nosso governo, pelo Implurbe, pela Manaus Cult, pela Prefeitura e pelo lado do governo, pelo secretário Robério, pelo governador José Mello. Muito bom. A gente tem, e aí, eu acredito que esse dinheiro não vai bater fofo. Uma liberação que eu julgo importante para nós, o dinheiro não é tão significativo, mas julgo importante para nós, do governo federal, do Pacto das Cidades, e é empréstimo, né? Porque Caixa Econômica Federal. Pacto das Cidades Históricas. Pacto das Cidades Históricas. Pedimos 10. Temos 4 aprovados, com contrato assinado. Então, entre eles, a Matriz, o Relógio, a Terreiro Aranha, a Alberto Vale. não é reparo, é restauração, é fazer a Matriz como ela era na minha infância, enfim. E temos um que está sendo analisado e cinco que ainda estão com problemas no IFAM, que a doutora Juliana, que é uma pessoa excelente que preside o IFAM, está fazendo tudo para contornar e até a tempo de evitar cortes que venham por necessidade ou imposição do Ministério da Fazenda. Então, a gente está muito preparado para isso. A gente não está expandindo mais os gastos nesse inverno, mas está investindo no inverno para não faltar recurso para o verão. A gente vai ampliar a manutenção no verão e vai pegar todo o recurso do governo do Estado repassado para nós nos recapiamentos. Por isso, a gente acredita que nesse terceiro verão do nosso governo a gente vai apresentar uma cidade bem melhor do que a que estava no primeiro, do que a que saiu do primeiro e a que saiu do segundo e vamos nos preparar depois para o quarto verão que seria uma espécie de coroamento de um governo de muito amor pela cidade. Prefeito Arthur, mais uma vez obrigado pela presença aqui no programa. É sempre bom tê-lo. É uma honra estar contigo. Enquanto a gente conversa aqui, enquanto a gente leva essas informações, é importante eu lembrar ao senhor que nós recebemos dezenas de ligações. Então, como toda visita acontece, sua equipe vai sair daqui com aquele calhamasco, solicitações da comunidade, que nenhuma delas deixa de ser anotada pela nossa equipe. Mais uma vez, obrigado pela participação. Sempre que necessário. Obrigado a você. É um prazer muito grande, viu? Muito bem, obrigado. É um prazer muito grande. Muito bem, você que nos assiste, obrigado pela audiência de todos os dias. Neste momento, a gente continua o programa agora, o programa da sua comunidade. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo dica especial, o recado você sabe é com ela. Amara, eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Olha só, gente, se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Vejam como funciona. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo, você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Imecap Hair dá vida aos seus cabelos, tanto dos homens quanto das mulheres. E você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. 11h53, ainda nesta edição o Agora vai mostrar a situação do encontro de pessoas com animais venenosos por conta da enchente. Me dá imagens na tela, Cristiano Loureiro, porque já já depois do intervalo nós vamos falar sobre esse assunto e você que está aí do outro lado não pode perder. São 11h53, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.